Hello, quinto ano! Are you ok? Ah, miss you! Muita saudade! Eu espero que vocês tenham aprendido aquela music, a música da aula passada. Alguns me enviaram um vídeo, alguns ficaram com vergonha, but no problem, ok? Se vocês quiserem ainda enviar um vídeo cantando aquela music pra teacher, eu vou ficar muito happy. E se vocês também puderem, mandem pictures, fotos e fotos de vocês fazendo as tarefas. E quem sente vergonha pode mandar foto só da homework, da tarefa, tá bom? Eu fiquei muito feliz com as pictures de quem enviou pra teacher, tá? Que eu tô com muita saudade. Então, uma foto é como se fosse um gift, um presente, quando vocês enviam pra gente. Porque é tanta saudade que essa foto funciona como um gift, um presente. A teacher quer que vocês open your books, abram os seus livros na page 40, na página 40. Vocês têm lá, ó, o number 1 tá dividido em 4, 3, 2, 1. Ele faz de 4, 3, 2, 1, porque ele vai caindo no humor dele. Então, no number 4 ele fala assim, sobre as nossas lessons, sobre as nossas lições, sobre o que vocês aprenderam com a teacher. Vocês acham que, I know this very well, I feel like I could teach it to someone else. Eu aprendi tanto, que eu acho que eu consigo até ensinar pra um amigo. Number 3, I feel like I know this pretty well, I get almost every question right the first time. Eu sei tudo muito bem, eu sinto que eu sei tudo muito bem. Eu quase que sei responder todas as questões da primeira hora que eu olho. Number 3, I feel like I'm still learning this, I still have some questions and I'm unsure sometimes. Eu sinto que eu ainda estou aprendendo, tenho às vezes algumas perguntas e às vezes me sinto inseguro. Então, se for essa, marque number 2. E tem a number 1, tomara que ninguém caia no number 1. I don't understand this at all, I have lots of questions and I'm not sure what to do most of the time. Eu não entendo isso de jeito nenhum, tenho muitas perguntas pra fazer pra teacher, não tenho certeza de quase nada. Então, você vai marcar essa, tomara que ninguém marque essa, né? Oh, look! Aí, no number 2, fill out the mind map. Esse mind map, vocês têm no centro dele escrito National Parks, os parques nacionais. Aí, vocês têm lá, Yosemite National Park, o Kruger Park, o Great Barrier Reef e o Iguaçu National Park, que é aqui em Brasil. It's very beautiful. A teacher já esteve lá no Iguaçu National Park. Esses National Parks, o primeiro que é pink, rosa, tá escrito assim, ó. Yosemite Rock Climbing Hiking. Então, vem lá, escalar as rochas, as montanhas e caminhadas. O que você acha que é um adjetivo, uma palavra ou um noun, um substantivo que você pode escrever aí? Sei lá, são bonitos. Você escreve beautiful. Pensa numa palavra que lembra quando fala no Yosemite National Park. Se vocês quiserem search on the internet, procurar na internet, olhem lá como que é Yosemite National Park, vocês podem colocar um adjetivo, um adjetivo que vocês acham que combine. Aí, vocês procuram como que ele é in English, tá bom? Essa palavra. Depois, embaixo, Kruger Park, Wild Life Viewing, que dá pra você fazer passeios lá pra ver a vida selvagem. Mas, ao mesmo tempo, é meio que dangerous, meio perigoso. Aí, o que você pode falar? Sei lá, o Kruger Park é um dos mais famosos, né? Você pode escrever que ele é the most famous, sei lá. Depois, tá o Great Barrier Reef e já tá escrito que ele é beautiful. Isso tudo está relacionado ao quê? Tem muita água lá. Pode escrever água, se vocês quiserem. Iguaçu National Park também é água. Ele é big, mas vocês podem falar também das cachoeiras. Procura como que é cachoeira em English e pode colocar aqui, tá bom? Next page, na 41. Look at the following photographs. Pick one. Give an original name to the park and write a paragraph about it. Vocês têm three pictures. One, two, three. Vocês vão dar um name pra esse lugar. Não tem aqui vários que têm names, ó? Iguaçu Falls, Yosemite National Park, tá, tá, tá. Vocês vão dar um name. Tipo assim, Pretty Lake, Lago Lindo. Você deu esse nome, Pretty Lake. Você vai dar um nome pra esse lugar. Qualquer um desses três. Vocês vão escolher qual foto vocês acham mais interesting e vão escrever um name pra ela. Vamos supor que vocês escolheram a Picture One, que tem tipo um lago aí. Você vai colocar Pretty Lake, sei lá, um lago bonito. Aí aqui embaixo, ele tá dando suggestions, sugestões pra você escrever. Vocês podem fazer no caderno. Ele vai falar assim, the name of this park. Qual é o nome que você deu? Você coloca lá o name. Where this park is. Onde que é esse parque? Você vai colocar lá, sei lá, o país que você quiser. Ah, teacher, eu quero colocar que ele é em Brasil mesmo. Ou que ele é in the United States. Sei lá, o que você quiser. What you can do in this park. O que você pode fazer nesse parque? Lá atrás no book, tem umas coisas que a gente pode fazer em alguns lugares que são considerados de adventure, de aventura. Tipo, paraquedismo, escalar, caminhar, nadar. E aí vocês vão escolher um daqueles verbs e coloquem aqui. How you can get there. Como que você consegue chegar lá? Sei lá, de airplane, helicopter, car, horse, boat, ship. Você vai inventar o que você quiser. When you are going. Quando que você vai pra lá? Você pode colocar tomorrow, amanhã, my vacation, minhas férias. Você que vai decidir. Who you are going with. Com quem você vai? My family, my mother, my brother, my friends. Com quem você quiser. E se você quiser add, acrescentar more information, você pode colocar também. Ok? Use your imagination for this activity. Use a sua imaginação para essa activity, ok? Queria deixar aqui um kiss for you. Dizer que eu estou com muita, muita, muita saudade. E eu não vejo a hora de dar em vocês um big hug, ok? Goodbye. Love you.